Olá jovens, tudo bem? Meu nome é Matheus e nesse vídeo eu quero comentar, seguindo a linha do último vídeo que eu fiz sobre o Galaxy Tab S6 Lite, sobre vida útil desses dispositivos e quanto tempo eu acredito que dure um Galaxy Tab S9 FE. Eu estou aqui no site do Samsung VIP e eu vou abrir um pouquinho já os anúncios que eu ver do Tab S9 FE, prontinho. Então, os preços, aproveitar para mostrar um pouquinho dessa home de Samsung VIP, que muitas pessoas acabam me perguntando como estão os preços e é difícil para mim atualizar com frequência dia a dia os preços. Eu tento enviar os shorts no canal justamente para tentar preencher essa lacuna de dúvidas que eu acabo gerando, tá bom? Então, vamos dar uma conversada sobre esses dois tablets mais recentes da Samsung, S9 FE Plus e Galaxy Tab S9 FE. Eu acredito que, seguindo a linha do S6 Lite, um tablet da Samsung, em média, dura cerca de seis anos, tá? É um valor que eu acho que não é exagerado, eu acredito que ali por volta do terceiro ano, a pessoa trocando a bateria, ela mantém o uso e mesmo um Tab S9, eu acho que, o Tab S9 normal, tá? Sem ser a linha FE. Eu acho que vai seguir a mesma lógica, tá? Dos seis anos. Porque eu acho que, a partir de seis anos, a tecnologia já vai ter avançado tanto, né? Já vai valer muito a pena fazer essa troca, sabe? Eu acho que você vai ficar com um dispositivo obsoleto, de certa forma. Não porque ele vá parar de funcionar, mas é porque, realmente, esse mercado, né, de tecnologia avança muito rápido. Eu acho que, daqui a seis anos, a gente vai ter, sei lá, processador com um nanômetro e bateria durando três dias. Mas, quem sabe, né, 2030, a gente vai descobrir isso se a gente voltar nesse vídeo, tá bom? Então, a ideia é, comprando um Galaxy Tab S9 FE, vamos imaginar, você vai ter, em média, mais ou menos, o mesmo tempo que teria comprando um Tab S6 Lite, né? Essa é a minha opinião. Qual que é a diferença? Acho que a diferença é que você vai ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor no Tab S9 FE, né? Quando eu digo que um Tab S6 Lite dura, seis anos de uso com a pessoa colocando capa, colocando película, fazendo bom uso, levando uma assistência autorizada para resolver eventuais problemas, eu digo isso não isentando de passar por alguns travamentos, né? Alguns travamentos navegando na internet, algumas lentidões, isso é natural, tá? Travamento acontece mesmo no Tab S9, com o Snapdragon 8, geração 2, que eu tenho aqui, né? Imaginem tablets intermediários, acontecerão. Dito isso, eu acho que esses travamentos, eles não chegam ao ponto de impedir o Tab S9 FE de exercer a sua função, né? Seja fazer suas anotações no Samsung Notes, responder e-mails, navegar na internet, assistir aulas, filmes, séries, eu acho que esse Tab S9 FE, tal como ele é aqui, ele exercerá bem essa função daqui seis anos, né? 128 GB de armazenamento, eu acho que é muito mais confortável, né? Se a gente for pensar ao longo prazo, a diferença, né? Para você sair de um tablet de 64 para 128, já não é mais tão grande, e eu acho que esse é um ponto crucial. Memória RAM também é um ponto que eu acho que vale levar em destaque, mas aí a pessoa teria que optar pelo tablet maior, né? Não existe opção de Tab S9 FE normal, sem seu Plus, de 8 GB de RAM. Eu acredito, né? 8 GB de RAM vai te dar um conforto para a multitarefa, mas é aquilo, quem tem um Tab S6 Lite sabe que, geralmente, a maior parte do dia você fará uma tarefa de cada vez, talvez duas tarefas, né? Com tela dividida. A gente não tem a mesma dinâmica da produtividade, né? Então, o que a gente tem no Windows, por exemplo, quatro abas aberto, outros três aplicativos em segundo plano, não funciona assim, tá bom? Mas eu acho que é isso, gente. O tablet, ele vai durar, tá? Eu acho que você comprando um Tab S9 FE, S9 FE Plus hoje, você vai começar a sua graduação ano que vem, né? A gente está em janeiro, ou daqui a alguns meses, você vai conseguir levar esse Tablet por toda a graduação. E tal como eu comentei no último vídeo da S6 Lite, os problemas que levam a pessoa a parar de usar um Tablet ou ter outra necessidade, geralmente, não são relacionados ao Tablet, né? Geralmente, a pessoa deixa o Tablet cair, pode ter um amassado na parte posterior, trinca a tela, danifica a caneta, molha, né? Ou perde a própria caneta. Então, essas coisas acabam prejudicando muito e deixando o Tablet desfuncional. Outra coisa que pode fazer o Tablet não durar, e aí eu acho que também não é culpa do Tablet, é a necessidade da pessoa se transformar ao longo do tempo. Então, vamos imaginar que a pessoa compra um Tab S9 FE Plus agora, em 2024, mas em 2027, a pessoa se percebe com uma rotina diferente, tem demandas diferentes, que um Tab S9 FE não atende mais, né? E aí ela vai ser levada a trocar o dispositivo, a procurar um outro, né? Mas não é porque o Tablet deixou de funcionar, né? Porque a pessoa mudou, as necessidades dela mudaram e ela demanda mais dos dispositivos eletrônicos que ela possui. Então, nesse sentido, fiquem tranquilos, tá? Se você é um estudante, está se planejando para comprar um Tablet e levá-lo durante toda a faculdade de graduação, ou então você é um estudante do ensino médio, quer usar os três anos, não acho que precisa se preocupar, tá? Lembra de focar em cuidar bem dele... Desculpa. Cuidar bem do dispositivo, levar em assistência técnica e ficar tranquilo em questão de aplicativos, né? Depois que o Tablet parar de atualizar e receber as atualizações de sistema e de segurança, eu acho que é bom colocar um pouco o pé no freio com os APKs, né? Aqueles aplicativos que não passam pelo crivo de segurança da Play Store, que é uma coisa que eu não comentei muito no último vídeo, até por questão de segurança de dados, né? Informações sensíveis que, porventura, você tenha no seu dispositivo, você não quer que elas se tornem públicas ou proprietárias de algum desconhecido, tá bom? Então é isso, jovens. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Essa é a minha opinião, né, sobre os Tablets no geral. Acho que esses Tablets lançados em 2023 duram muito e eu acho que isso mudou, né? Se eu tivesse feito esse vídeo em 2020 e considerando a evolução dos processadores daquela época com a de hoje, realmente é complicado, né? Hoje um processador intermediário evoluiu muito e continua evoluindo. Eu não sei em que patamar estaremos em 2026, 2027, 2028, mas eu sinto que está começando uma estagnação nesse mercado, né? Os processadores, eu acho que estão chegando próximo de um limite, tá? em questão de desempenho e eu acho que o que a gente vai ver é cada vez mais uma otimização em questão de consumo, de energia, de aquecimento, né? Talvez os Tablets vão durar aí três dias de bateria, não vão aquecer tanto assim, redução dos nanômetros, enfim. Não sei, não tenho uma bola de cristal, mas é bom de vez em quando brincar de futurologista, certo? Então é isso, tchau, tchau. Até mais, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!